Ah, essa parece ser tranquila, hein? Essa parece ser suave. Suavão, suavão. A gente começa aqui embaixo e a gente precisa ir subindo. É. Entendi. Não tem como atrapalhar. Colocar esse negócio aqui. Não, aqui vai ficar muito fácil. Vai ficar com aquelas escadas ali, não? Vai esquerda também. Colocar aqui. Ué, eu vim correndo, pulei na paredinha dele. Nossa, de primeira, sério que eu já vou fazer o mapa já de primeira? De primeira, Guaxinim! Ih! Não. Muito facinho. Estou pensando em alguma tática. Como é que fala, Lipão? No joguinho. Ah, já vi aqui, ó. Que legal, os chatezinhos. Burro! Oh, na moral, eu sou muito deus desse joguinho, hein? Fala sério. Por que ele põe a 60% ali em cima dele? Porra, cara. Ah! Voltou o teste pra vocês aí? Pra mim, voltou. Tá normal. Será que eu vou ganhar de novo? Vai. Talvez. Ai, 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 ai. Calma. Tá, o espinho gira. É só quando... Calma. Calma. Pisou na flecha. Ah, eu não vi! Ah! Eu não vi isso! Não viu, mano? É. Eu coloquei só no batido. Ah, velho. Eu não vou... Olha que vacilo, velho. Queria dificultar com esse negócio aqui, mas acho que não vai dar, não. Isso aqui, foda-se. Vamos lá, esse negócio. Nossa, eu consigo liberar no meu... O Guaxi travou o negócio. Vê, Lipão, é agora. Não, já morreu, Pati. Ah, gente. Tá muito fácil, hein. Uh! Ah! Ah! Nossa! Que estúpido! Mano, o negócio me esmagou e me jogou pra baixo de novo. Nossa, que errado, velho. Porra, que burro, mano. Porra, Guaxi nin. Porra, Guaxi nin. Eu morri? Nossa, que merda. Eu não consigo escar. O Guaxi nin gosta de ficar... Hã? Eu não tenho... Eu não tenho paciência pra eu jogar esse jogo, não, mano. Pô, Lipão. Lipão, você ainda dá rage, Lipão. Eu acho que dá um nervoso, Pati. Não dá rage. Eu vou fazer... Um jogo que... Mano, um jogo que uma pessoa de 10 anos consegue brilhar, velho. Eu não brilho nesse jogo. O que que eu preciso fazer, Pati? Lipão, você precisa ter paciência, entendeu? E lembrar dos seus tempos de Super Mario. Ah, entendeu. Lipão, vem ficar mais fácil, Lipão. Ah, eu tomei uma flechada no rabo, velho. Ah, que burro. Sabia que correr fica mais difícil, velho. É que ele vai mais longe, não vai? Eu acho que ele vai mais longe. Lipão, eu confiei, Lipão. Eu acredito, Lipão. Por cima do teleporte. Não, Lipão! Calma, calma. Calma, calma. Calma. Ah, Lipão. Mas eu morro no Mozgana é muito fácil, Lipão. Eu não sei, mano. Eu sou burro, Pati. Eu não sei. Minha ovelha não. Minha galinha. Deixa eu ver o que que eu posso fazer aqui pra dificultar essa bagaça. Já sei. Onde se dificultou, né? Caiu. Ó. Ah, mano. Ah, não. Olha o meu sonho de cigano aqui. Oi, vó. Oi, vó. Alô, vó? O que será que Lipão vai destruir? O Aguatinho ficou parado, ó. Morreu. Eu vou destruir alguma coisa. Eu vou mandar uma bola de fogo, rapaz. O bagulho agora vai ficar mais louco ainda. Bomba! Bomba. E aí, galera, voltei. Eu destruí o armadilho do Patífero. Nossa, velho! O ratão joga ultimate? Ele tem. Ah, eu tomei fogo no cu, velho. Ah, eu tomei fogo no cu, velho. Que raiva. Ih, Guaxininho. E agora, Guaxininho? E agora, Guaxininho? Filha da mãe. Agora eu ganho, bobão. Eu ainda vou cair, ó. Que bobão, né? Empatou, empatou. Olha, Lipão. Tente outra vez. Tente outra vez. Tente outra vez. Não desista, que eu ainda vou ganhar. Tá aqui em cima. Tá muito easy. Very so easy. Ah, não. Eu vim pra lá. Ah, eu caí no fogo. Fui raiva. Esse fogo ficou muito difícil ali. Porra, sério. Essa foi a derrota mais rápida que eu já vi, na moral. Não tem nenhum round, é... É pontuação. Não tem que ganhar, não. Então, só ganha quem consiga completar tudo. Até chegar ali no final. É. Eu vou dificultar aqui mais ainda. E aí, então? Nossa, esse fogo tá sensacional. Porra, eu gostei dessa plataforma aí, hein? Ah, mano. Que ódio, mano. Não jogam esse jogo, não. Não! Meu Deus, Guaxininho. Que sequência de desastre aquilo ali. Você caiu na minha armadilha pra te ver. Eu caí. Aquele mel ali em cima ficou muito sacana, velho. Tô ligado. Ah, não dá pra colar no redemoinho isso aqui? Ó, ficou legal essa aqui. Essa aqui ficou, ficou... Ah! Ah, mano. Essa água aqui, Guaxininho. É agora. É agora que eu desafio. Ah! Toma aí, 15 hit combo, rapaz. Essa aguinha aqui na base tá muito difícil, mano. Ah, Guaxininho facilitou ali, ó. Eu vi. Eu vi, Guaxininho. Eu vi o que você tá fazendo. Ah, meu... Mano, do céu, que raiva desse negócio. Mas se eu fosse sair na boca, Tio, hoje eu já ia jogar GTA, mano. Calipão, segura aí. Daqui a pouco eu vou parar a minha garrafa com você. Nossa, mano. Tá me dando um tique nervoso. 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 Ah, se eu entrar naquele tubo ali, eu acabo morrendo? Que tubo que você entrou? Ah, sim. Você não pode cair lá dentro. Tem que pisar na bordinha dele só. Tem silo ali. Olha que vacilão, olha que vacilão, olha que vacilão. Ih! Emocionou muito. Eu como da morte. Ganha logo, Pati. Calma, agora eu vou ganhar. Agora eu vou jogar sério, Dipão. Eu já tô nervoso aqui, mano. Eu vou resolver um problema desse mapa aqui, porque eu não aguento. Eu não aguento mais. Eu também não. Estou ficando nervoso. Para. Para, Guaxi. Ah! Guaxi, olha aqui, Guaxi. Olha aqui, Guaxi. O cara se facilitou mesmo. Guaxi, eu fiz aquilo ali para me ajudar, querido. Mas agora que eu já usei ele, eu vou destruir ele. Porque você ganha mais uma vez, né? Sim. Eu já viro Deus. Pelo Deus. Boa, Guaxi, agora eu quero ver, Guaxi, subir ali. Eu já morri porque eu sou a lesagem. Quem colocou esse negócio aqui nesse pau? Já era, ganhei. Ah, mano, não. Ah, é aquele... Putz, agora ele escutou muito, mano. Ele pode ganhar uma, de honra, mano. Tá muito fácil, só ganho as difíceis. Ih, olha o que eu vou por... Ih, eu e você pegando. Ih, ó. Tá aqui, ó, em cima. Não, ele, porra, mas é fácil, Guaxi, nin. Ah, porra, é seu. Vou por aqui, ó. Ah, é por... Aqui, ó. Ah, mano. Ai, que raiva, véi. Eu pus um negócio que tá dificultando pra mim ali. Ah, Guaxi, nin, você não vai fechar aí mesmo? Vou. Filha da mãe, véi. Mas eu não fechei, fechei. Não, só o livro. Ah, é tipo... Caraca! Já mandei benzão aqui, ó. Agora é a hora, aqui, ó. Boa, Lipão! Ah, Lipão só se sentou tudo. Ah, não! Ah, não, véi. Putz, pegou na rede. Putz, aquele negócio ali, eu não tava esperando ele, véi. Ai, meu Deus. Eu vou colocar ela aqui. Eu não sei o que é isso, não. Eu também não sei o que é isso, não. Eu vou decorar a nossa base aqui com ela. Com a florzinha. Por que você quer que eu acabe explodindo aqui, ó, Pati? Eu explodiria? Não sei, Lipão. Explode o céu. Tá, eu vou explodir aqui, ó. Não! Ai, a ganância! Explode a ganância, Lipão. Se não, o Guaxinim vai ganhar. Vai ganância? Eu vou laver ela. Eu vou laver ela. Ah! Não! Adeus, sou o Grunipão! Para, Guaxinim. Cuidado com a hélice, Pati. Ah, mano, não dá. Ali é muita coisa, véi. Ali é muita coisa, na moral. Eu vou explodir, na moral, Pati. Vou explodir essa bagaça. Ó, eu fico ali morrendo, ó. Vai esfriar. Ai, ó, burro. Toma essa aí, ó. Toma aí, ó. Apanhou pra caramba, véi. Caraca, essa ficou osso. Essa foi a nossa criação, por enquanto, Master, hein. A maior criação do planeta, ó, Pati. Pô, a flor dá um soco, mano. Ah, mano. Meu Deus do céu. Ah, o Guaxinim não vai conseguir fazer nada, não, ó. Eu já sei como passar daí, já. Bobão. Eu já sei passar daí agora. Eu só preciso chegar até ali. Eu ainda não sei, Pati, filho. Deixa eu matar essa flor aqui, que ela é bem babaca. Você quer explodir alguma coisa aqui, sim, ou não? Ah, mano, eu não sei. Eu tenho medo de explodir um negócio ficar mais difícil. Você pode esse hidrante aí, Lipão. Esse hidrante, esse hidrante. Aí. Esse aqui? Não, olha que sacanagem. Boa. Boa, boa, Lipão. Aí, ó, me levei de um pepino já. Você viu, Lipão? Ele falou que só é um pepino, mano. Não, me levei de hidrante, ó, pepino. Ele gosta de um pepino, Pati. Adoro! Nossa, olha que ridículo. O cara colocou tudo pra ele ali, mano. Ó, ó, Pati, filho. Ainda desce até a última. Iiii, eu sou muito... Meu Deus! Eu sou muito bom, Guaxinim. Eu sou muito bom. Só, só, sim. Só, subi, só. Só se ajudando. Só aí. Ah, chora mais. Aê! Cala a boca. Eu usei a trap. Eu sou a ovelha ultimate. Eu sou o deus das ovelhas. Meu Deus. Ô, ratão. Mano, a gente tem que chamar o ratão pra jogar isso aqui, velho. Nossa, é engraçado demais, né? Mano, rô. Mano, rô. Mano, rô. Mano, rô. Mano, rô. Obrigado.